Seja bem-vindo ao Lomar Informa, um boletim de informações semanais sobre Foz do Guaçu, em parceria com o portal Clique Foz. Então, você quer saber sobre Foz do Guaçu? Acesse o portal cliquefoz.com. Já se inscreve nesse canal para informações e notícias semanais sobre Foz do Guaçu, além de vídeos sobre turismo na fronteira e compras no Paraguai. A primeira notícia que eu destaco aqui no Lomar Informa dessa semana é que autoridades se reuniram em Foz do Guaçu na semana passada para inaugurar a reforma do aeroporto. Inclusive, se você quiser ver fotos de como ficou a reforma, acesse o cliquefoz.com, tem fotos muito legais sobre os ambientes em comum do aeroporto e sobre os fingers, que agora o aeroporto de Foz do Guaçu apresentou nessa nova forma de embarque e desembarque aqui em Foz do Guaçu. Mas o que eu quero destacar é que essas autoridades anunciaram a duplicação da BR-469, que é a Avenida das Cataratas, trecho que compreende o trevo da Argentina até o portão de entrada das cataratas. Vão ser duplicados oito quilômetros com a ajuda do governo do estado e, principalmente, da Itaipu Binacional. Para quem gosta de festa, essa notícia aqui é para você. O Wesley Safadão foi confirmado no line-up do Fespop Festival, que é um festival que acontece aqui do ladinho de Foz do Guaçu, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. O Wesley Safadão soma-se, então, a Marília Mendonça e Henrique Juliano, que já tinham sido confirmados no evento. A Fespop acontece de 7 a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Terezinha. O Hotel Bela Itália vai receber ainda esse mês um curso de oratória com a especialista Sheila Sabino. Ela é formada em Letras, pós-graduada em Oratória e Comunicação e Mestra em Literatura e Cinema. Se você quer se inscrever nesse evento, acessa o Clique Foz, que a matéria já vai estar ali na primeira página. A Esquadrilha da Fumaça será a grande atração do aniversário de 20 anos do Gramadão de Itaipu, que é um grande parque, é uma praça muito grande e fica na Vila A, aqui em Foz. A apresentação vai ser no dia 27 de março, pontualmente às 5h30 da tarde e tem a duração de 40 minutos. A Esquadrilha da Fumaça é uma unidade da Força Aérea Brasileira que se apresenta com 7 aviões tucano da Embraer. Mesmo com um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, o atrativo poloastronômico que fica dentro da Itaipu Binacional vai ser descontinuado. Então, desde o dia 3 de março do começo do mês, ele já não recebe mais visitas. Se você tem essa visita agendada, procura aí os vendedores da Lomar, procura a sua agência de turismo, eles vão te dar todo o suporte e orientação de como deve proceder. De acordo com a usina, existe aí um processo de modernização do atrativo, mas mesmo assim, eles ainda não confirmaram a partir de quando que ele vai ser reaberto. Esse foi o Lomar Informa dessa semana, a gente volta aí na sexta-feira que vem. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações sempre quando a gente lança um novo vídeo aqui. E joga esse vídeo lá no grupo que você fez com seus amigos, seus familiares, para todo mundo ficar bem informado sobre Foz do Iguaçu e região de fronteira. Tchau! Tchau!